Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar, né, a segunda parte da obra, né, da piscina aqui de casa. E eu vou deixando tudo nesse vídeo, aí vocês ficam até o final, gente, e aproveita também pra já deixar o like pra mim, que me ajuda muito. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo novo, tá? Escreve aí e ativa o sininho também, tá, gente? Então, chega de enrolação, bora pro vídeo. Ó, gente, aqui ele já levantou a parede, ó, naquela encarnação que tava ali no lado de fora. Não sei, vou deixar o fotinho aqui pra vocês verem, ó, ele levantou outra parede, aí aqui fez a caixinha de máquina, e aqui vai sair a escada, ó, vai fazer a escada aqui do lado, ó, aí vai bater uma lajinha aqui, ainda não bateu, a gente tampou pra chover e não molhar. E ficou assim, aqui vai ser a portinha, ó, ainda vai fazer uma carreira de tijolo aqui, vai ter a portinha, a gente vai fazer lá na alvernaria. Ó, aqui ficou o banco, e aqui em cima ele já pôs concreto, ó, pôs concreto em tudo. Isso aqui é o fio da LED, ó, aqui vai sair a cascata, e a gente vai colocar azulejo em tudo, gente, a gente vai pôr azulejo aqui no canto, aqui, e aí, mas aí ao longo dos vídeos eu vou gravando tudo pra vocês, ó, e lá no fundo da piscina como que tá, ó, tem bastante cisco, Tá vendo? Nossa, é muita água, né, gente? Ó, e ali no canto, ó, lá na frente, lá, tem uma hidromassagem, aqui no canto tem outra hidromassagem, aqui é o skimmer, né, que é pra caso se chover, a piscina não transborda, né, isso aqui, e tem o skimmer e o ladrão de água. É, serve pra coletar folhas, que aqui dentro tem um cesto, né, e pra, se caso chover, como tá hoje, ó, ó, como é que tá branco de chuva. E, gente, ficou ótimo, né? Aquilo ali é um negócio, não sei se serve pra bater a água, ajudar a bater a água, tá vendo? E o LED ficou bem aqui embaixo, gente, ó. Aí, ó, aqui que ficou o LED, ó. E lá embaixo é o ralo de fundo, ó, tá vendo? Lá embaixo. Olha como ficou boa, gente. Aí, os degraus são antiderrapantes, ó. E a gente vai... Vai deixar, vai embalsar aqui, semana que vem, embalsar lá e terminar com a escada. Mas ficou bem bom, gente, né? Nossa área vai ficar bem boa. E, ó, aí aqui no cantinho, a gente vai colocar azulejo, porque aqui vai pegar um chuveirão. Eu vou deixar a fotinha de tudo passando aqui pra vocês verem mais ou menos. Aí, quando ficar pronto, eu mostro se ficou igual, gente. Ó. Aqui ficou assim, aqui eu vou colocar uma pedra, né? Vou colocar as banquetas. E é isso, gente, ó. Acho que essa torneirinha tá pingando. Vou apertar ela mais, ó. Ó. E fica isso aí. Então, a bagunça, ó. Tem escada material aqui, mas semana que vem a gente tira tudo. Ó, gente, assim tá o negócio, né? Ó, a piscina, ó. Em cima, a gente já, como vocês... Acho que já tem algum vídeo, não sei se não tem, ó. A gente já fez contrapiso aqui, ó. A gente também já fez a cascata, ó. Que foi aquela paredinha ali. Coloquemos a cascata, né? Vou deixar uma fotinho aqui no canto passando como ficou, né? Porque eu não posso ficar ligando, gente. Porque senão é... Tem que esperar azulejar, né? Porque se eu ligar agora, a água escorre, né? E vai e vem a sujeira pra piscina. E tava bem suja. A gente pegou, ó. E colocou o negócio. Já fizemos a expiração três vezes, ó. Coloquemos o produto e já fizemos a expiração três vezes. E hoje amanheceu ainda com sujo, ó. Mais tarde a gente vai fazer a expiração de novo. E, ó. Ele embolsou aqui, ó. Tá vendo? Embolsou essa parede toda. Aí também fez a escada, ó. Ignora isso aqui, gente. Que isso aqui foi que eu coloquei lá pra ele colocar a talba. Subi em cima pra não ranhar a piscina. Aí tá sujo assim, eu vou tirar pra lavar. Ó. Ficou assim. A lajinha daqui de cima também, ó. Da caixa de máquinas. Tá pronta. Tá pronta. Ó, falta desenformar, mas é sexta-feira, né? No caso, amanhã. E aqui ficou a caixinha de máquinas, ó. Tá vendo? Tá vendo? E a gente vai mandar fazer uma portinha pra colocar aqui, né? A gente falta embolsar aqui ainda. E depois vai ficar só mais o acabamento de azulejos, gente. Ó, aqui a gente vai fazer. E tá basicamente assim, ó. Aquela cascata lá, gente. Ficou linda, maravilhosa, tá? Aí a gente ainda vai pôr aqueles negocinhos que eu esqueci o nome, né? E tá assim por enquanto. E é isso. Ficou linda, maravilhosa, tá? Um dia, yeah, yeah. I'm looking for answers, slipping through the ocean said. Wish you can take me back. You're standing there with arms wide open. Where it all began. Where it all began. Gente, então, o resto da obra ali vai ficar pra depois, sabe? Porque ficou bem salgado o preço dela, gente. Não ficou nos nossos cálculos, né? Que a gente achou que ia ficar. Ficou bem acima. Então, a gente deixou pra azulejar ela mais depois. Aí, quando continuar, eu volto e compartilho com vocês. E vou deixar pra vocês um trechinho aqui do que eu fiz pra janta, né, gente? Vai ver umas pessoas almoçar aqui, jantar aqui em casa. Então, eu vou compartilhar com vocês, ó. Ó, aqui tem uma feijoada. Tá carregada, ó. E aqui, o arrozinho. Ó, gente, o tamarelinho assim é por causa do alho, tá? E aqui tem outra, ó. Também cozinhando. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Aproveita pra se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos. Então, é isso. Beijo, tchau!